Amém. Amém. Que Deus venha abençoar cada um. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A palavra vai dizer lá em 28. Porque dizia. Se tão somente tocar nos seus vestidos. Sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo. E sairá. Voltou-se para a multidão e disse. Quem tocou nos meus vestidos? E disseram os discípulos. Vês que a multidão te aperta. E dizesse quem me tocou. E ele olhava em redor para ver quem isso fizeras. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido. Temendo e tremendo. Aproximou-se e prostou-se. Diante dele e disse. Disse-lhe toda a verdade. E ele disse. Filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. E ser curada desse teu mal. Amém. Então irmãos. Aqui fala da mulher. Do fluxo de sangue. Que tinha 12 anos. Que ela estava com essa enfermidade. 12 anos ela andava com essa enfermidade. Ela ia num lugar. Ela ia no outro. E nada acontecia. E nada resolvia. Então assim. Trazendo para os dias de hoje. Nós também temos várias enfermidades. Principalmente espiritual. Às vezes você tem uma enfermidade. Você não sabe. O que fazer. Como fazer. Mas Jesus é que cura. Jesus é que restaura. Jesus é que transforma. Jesus é que renova. Quando a gente se prosta diante de Jesus. É Jesus que vai fazer tudo. Aquilo que ele tem que fazer. E então ela. Ela ouvia muito falar. De Jesus. Então ela começou a procurar. E aí. Onde ele estava. Onde ele estava. Ela estava sempre indo para ser curada. E é assim que a gente. A gente vindo para os dias de hoje. A gente também tem que fazer. Quando Jesus começa a falar. Que eu vou curar. Que eu vou restaurar. Que eu vou transformar. Que eu vou renovar. Que eu vou fazer algo. Então assim. Jesus. É ele que faz todas as coisas. Então é ele que vai fazer. É ele que vai transformar. Quando ela começou a ir atrás. Saber onde ele está. E aí. Ela começou a se achegar. De um lado. Se achegar. De outro. Até que ela conseguiu. Tocar nas vestes de Jesus. Né. E aí. Quando ela tocou. Jesus perguntou. Quem me tocas. Né. E aí. Os discípulos. Falou. Mestre. Mas tem. A multidão te aperta. E aí. Ele falou. Não. É diferente. Esse aqui é um tocar. Diferente. Não é. Os discípulos. Não. E aí. Eu sei que. Ela tocou. Nas vestes de Jesus. Então Jesus olhou para trás. E não olhava. Não via ninguém. E quando ele olhou para o chão. Ela estava. Né. Pegada no vestido dele. E ele perguntou para ela. O que ela queria. Ela falou que queria ser curada. Né. Ela queria ser curada daquele mal. Que já tinha 12 anos. Que ela carregava. Quantos anos irmão. Você está. Né. Carregando uma enfermidade. Irmã. Eu tenho um tanto tempo. Que eu estou numa enfermidade. Irmã. Às vezes não é enfermidade. Nem é de. De alguma enfermidade de doença. Mas é a enfermidade do rancor. É a enfermidade da raiva. Do ódio. Né. Do pecado. Né. De um perdão. Quantos anos você não perdoa a pessoa. Quantos anos você tem um rancor pela aquela pessoa. Quantos anos. Você. Né. Está nessa posição. Você não quer. Se entregar para o Senhor. Você não quer fazer algo. Para tirar isso de você. Porque quanto mais você. Ah. Eu estou. Eu estou na igreja. Eu estou buscando. Eu estou orando. Eu estou. Né. Mas não. Verdadeiramente. Você não tocou nas vestes de Jesus. Que quando a gente toca. Nas vestes de Jesus. Igual fez a mulher do fluxo de sangue. Você vai ser curado. Todo rancor. Toda maldade. Né. Toda. Todo ódio. Toda tristeza. Toda essa angústia. Vai sair. Né. E ela foi no hospital. Ela foi em vários médicos. Os médicos. Falou. Que ela não tinha como. Ela gastou todo o dinheiro. Tudo que ela tinha. Ela gastou. Ela não tinha mais nada. O que gastar. Ela já tinha gastado tudo. Tudo que tinha. O que não tinha. Para ser curada. Né. Então ela começou. Ela vivia num lugar. Que ela não podia tocar ninguém. Que ela não podia viver junto com ninguém. Porque se ela tocasse. Se ela tocasse alguém. Tocasse em qualquer lugar. O povo ia ficar imundo. Todo mundo achava ela suja. Por causa disso. Imagina irmãos. Você passar 12 anos. Derramando sangue. A gente. Hoje. Um dia. Dois. Três dias. Quando a gente fica. A gente já fica. Né. Fraca. Anêmica. Né. Destabilizada. Eu agora imagino uma pessoa. Doze anos. Né. Naquela situação. Todo lado que ia. Ninguém chegava perto dela. Todo lado que ela ia. Todo mundo se afastava dela. Ela nem entrava no templo. Por causa disso. Porque todo mundo achava ela suja. Foi quando ela escutou sobre Jesus. Que ela queria ser curada. Ela queria ser restaurada. Ela queria ser renovada. Né. Então ela foi atrás de Jesus. E assim. Trazendo isso para o dia. A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que ir atrás de Jesus. Né. Porque se já a gente for atrás de Jesus. Jesus vai fazer. Jesus vai acontecer na nossa vida. Vai tirar toda a maldição. Toda a maldade. Toda a enfermidade espiritual. Como eu falei. Porque às vezes você está com uma enfermidade. Mas não é de. Mas não é de doença. Mas é uma maldade. Uma. 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 liberar. Né. Não consegue. Desfazer. Mesmo indo para a igreja. Mesmo buscando. Mesmo orando. Chorando. Você não consegue. Porque ainda está dentro de você. Mas quando você se entrega. Se derrama aos pés do Senhor. E toca nas vestes do Senhor. Ele faz. Ele cura. Ele tira tudo aquilo que não agrada. Né. Então quando ela tocou nas vestes de Jesus. Né. E Jesus fala. Né. Filha. Quem. É. O que você quer. Eu quero ser curada. Quantas pessoas. Você que está me assistindo. Quantas pessoas não querem ser curadas hoje. Né. Quantas pessoas querem ser restauradas. Quantas pessoas querem ser renovadas. Né. Transformadas. Irmão. Eu e você. Nós precisamos ser renovadas todos os dias. Mesmo estando na igreja. Nós precisamos ser renovadas todos os dias. Né. Com a palavra do Senhor. Então a gente não pode deixar. Né. Qualquer coisa. Ou situações. Atitudes. Nos deixar. Né. Deixar Jesus. Porque depende muito. Das pessoas. Né. Às vezes as pessoas falam coisas. Tem atitude. Tem ações. Que você desiste da sua caminhada. Você desiste. Você volta para trás. E aí é mais outro. Né. Mais outra caminhada para você voltar. Mais outra caminhada para você conseguir chegar. Porque não é fácil. Mas Jesus é que está no controle. Como eu sempre falo. É Jesus que está no barco. É Ele que faz e acontece. Às vezes você quer do jeito, irmãos. Mas Jesus é que faz. É Jesus que deixa. É Jesus que permite. Se você está passando, irmãos. Por um problema. Por uma enfermidade. Né. Por uma prova. Pelo deserto. Pelo silêncio. É a permissão do Senhor. Ah, irmão. Eu queria tanto algo hoje. Eu queria tanto algo agora. Mas tudo é no momento e na hora certa de Deus. Às vezes você quer algo muito. Já tem muito tempo que você quer algo de Deus. Mas você não consegue. Você ainda não conseguiu. Mas no momento certo. Jesus. Ele vai fazer. No momento certo. Jesus vai trazer aquilo que tem para trazer. Amém. E bem assim foi ela. Ela passou. Foi 12 anos. Quantos anos você está esperando uma cura? Quantos anos você está esperando uma vitória? Quantos anos você está esperando uma benção? Quantos anos você está esperando um milagre na sua vida? Na sua casa? Na sua família? Nos seus filhos? No seu casamento? Quantos anos, irmãos? Ah, irmão. Eu já desisti. Eu já não consigo mais. Nunca desiste daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nunca desiste daquilo. Dos seus filhos. Do seu casamento. Né. De um sonho. Né. Que você tem. Nunca desiste. Deixa nas mãos do Senhor. No momento certo. Deus vai fazer. No momento certo. Deus vai trazer. Porque tudo é no momento de Deus. Deus não vê a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos ela não ficou aqui para ser curada? Né. Para ser restaurada. Para ser renovada. Para o povo ver ela diferente. Não se afastar dela. E trazendo para os dias de hoje, irmão. São a mesma coisa. Tem muitos vizinhos que você acha. Ah, porque está na igreja. Mas, olha lá. Ainda passa prova. Ainda passa deserto. Ainda passa por tudo. A gente tem que passar. Porque se a gente não passar, irmãos. A gente não vai ser aprovado. Você pode estar na certeza. Você acha que você está aqui na terra. E vai ficar aqui por acaso. Quando a gente está na presença de Deus. É aí que a gente passa mesmo. Irmão. Eu não queria. Mas tudo é a permissão do Senhor. Tudo é a permissão do Senhor. Porque algo você quer fazer de um jeito. Mas Jesus quer de outro. Você tem algo para fazer. Mas se a gente tiver a permissão do Senhor. Não vai acontecer. Porque a sua alegria vai ser momentânea. Não vai ser uma alegria. Uma alegria naturalmente. Totalmente. Vai ser naquele momento. Quando acaba aquele momento. Você vai falar. Foi uma profeta que falou. Então, quando Jesus traz a existência do milagre. É totalmente. Não é pela metade. Então, quando ela tocou nas vestes de Jesus. Ela foi curada. Porque ela foi, sabe? Com tanta fé. Com tanto vigor. Eu quero ser curada. E quando Jesus tocou nela. Vá, filha. Você está. A sua fé te salvou. O mal saiu dela. E bem assim a gente. Quando a gente tocar em Jesus. Quando a gente largar. O que a gente tem para largar. E apresentar o Senhor. Se prostar diante dEle. Você pode estar na certeza que Deus vai fazer. Deus vai transformar. Deus vai renovar. Deus vai fazer todas as coisas. Mas, às vezes, muito hoje. Trazendo para o dia de hoje. Muita gente. Pensa. Que, ah, eu estou na igreja. Ah, eu estou buscando. Eu faço isso. Eu faço aquilo. E Deus. Não. É tudo no momento de Deus. Tudo é no momento de Deus. Você acha que você está na igreja. Que você está buscando. E você não vai passar uma prova. E aquilo que você pediu aquele dia. Vai acontecer. Não, irmão. Vai acontecer no momento que tem que acontecer. Porque, às vezes, você recebe um milagre. Você recebe uma vitória. Você recebe algo. E, aí, você sai da presença de Deus. E, às vezes, Deus não permite que aquilo aconteça na tua vida. Para você buscar mais. Buscar, orar. Jejuar mais dele. Ter mais intimidade com ele. Para você saber que Deus é Deus na sua vida. Você nunca vai. A gente vê muita gente recebendo seus milagres. Recebendo suas bênçãos. E esquece que Jesus. Esquece de Jesus. Foi Jesus que deu. Foi Jesus que transformou. Foi Jesus que libertou. E, às vezes, você fica querendo tudo aquilo. Momento. Aquele sonho. Aquilo que você tanto almeja. Então, Deus sabe o momento certo de entregar a sua bênção. A sua vitória. Quantos anos? Aquele paralítico não ficou lá no tanque de Bethesda. Quantos anos? Muito mais anos do que a mulher do fluxo de sangue. Foi 38 anos. Mas, quantos anos, irmãs? Vocês que também assistem. Quantos anos você está esperando uma bênção? Quantos anos você está esperando uma libertação? Quantos anos você está esperando uma restauração? Um milagre na sua vida? Vai chegar. Mas, basta você se processar diante de Deus. Basta você aceitar o Senhor. Renovar a nova aliança com Deus. Que Deus vai fazer. No momento dele, Deus vai trazer a existência. Tudo que Ele tem para fazer. Nunca desiste daquilo que Deus tem para trazer ou para fazer na sua vida. Tudo é no momento e na hora certa que Deus faz na nossa vida. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus me deu ontem. Eu agradeço a minha oportunidade. Que o Senhor venha abençoar você que está me assistindo. De longe, de perto. Viu que Deus venha renovar a sua vida. Venha restaurar. Venha transformar. Venha libertar. Venha fazer a vontade do Senhor. Não desista da sua caminhada. Continue na caminhada. Eu sei que não é fácil, mas continua. De um pouquinho em pouquinho, você vai chegar lá e Deus vai fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, o pastor Jefferson. E o meu pastor presidente, o pastor Roberto. Que Deus venha abençoar cada um nessa noite. E Deus abençoe cada um. Viu? Amém.